Já começo acionando a Natália Mendonça, que está comigo aqui no Balanço. A Natália está na Delegacia da Mulher e atenção, atenção para essa informação que a Natália Mendonça vai trazer agora para você. A Delegacia da Mulher está fazendo um alerta sobre o tal golpe do amor e a Natália vai trazer os detalhes para a gente. Natália, muito bom dia. Oi, Aloares, bom dia para você, para quem está nos assistindo, principalmente para as mulheres. A gente vem trazendo esse alerta aqui justamente para que essas mulheres fiquem mais espertas, mais atentas àquela conversinha que alguém diferente puxa ali, principalmente pela rede social. A Delegada Bruna está aqui, a gente está na Delegacia Especializada do Atendimento à Mulher em Aparecida de Goiânia. Delegada, vamos falar então quais são as características dessa conversa. Começa pelas redes sociais, pela internet, o criminoso sempre dá um jeito, né? Bom dia. Bom dia. Geralmente é por aplicativos, né? Essas pessoas começam, iniciam uma conversa. De um relacionamento amoroso, se mostra muito romântico, né? Diz que gosta de uma forma muito rápida. Elogia demais. Elogia demais. E acaba deixando essa vítima ali apaixonada, de forma que depois ele pode aplicar os golpes nessas vítimas. Esses criminosos ficam de olho também na vida dessas vítimas, seja em rede social, seja em aplicativo de namoro, que hoje está em alta, o pessoal usa demais. Por exemplo, se ela expõe muita foto ostentando alguma coisa, mostra que tem dinheiro, porque aí sim ele investe para poder pegar esse dinheiro dessa mulher. Sim, inclusive uma das orientações é essa vítima não passar todas as informações da vida dela, né? Muito menos fotos, seja elas de qual seja a forma dessas fotos, muito menos nudes. E essas vítimas muitas vezes passam informações excessivas, elas conectam essas redes, esses aplicativos de relacionamento às redes sociais delas. E isso faz com que esse autor tenha munição, tenha informação, tenha dados sobre essa vítima e pode manipular ela ainda mais. A gente falou ontem, Oluari, sobre o crime de stalking, né? Que é ficar perseguindo alguém até descobrir todos os detalhes da vida dela. Nas redes sociais isso acontece demais. Você clica numa foto, vê quem comentou, aí vai no perfil daquela pessoa, descobre que é parente, que é filho, que é pai, que tem dinheiro, que não tem dinheiro. Enfim, e isso acaba fazendo dessas pessoas vítimas. E qual é a orientação, delegada, para quem acaba caindo nesse golpe? Conheceu a pessoa, se relacionou, acabou dando dinheiro para essa pessoa e esse criminoso acaba desaparecendo? Bom, a pessoa tem que procurar uma delegacia mais próxima, seja ela uma delegacia da mulher ou mesmo um distrito policial, para poder registrar essa ocorrência. Geralmente essa pessoa fez uma transferência, geralmente ela usou um cartão de crédito, geralmente ela fez um depósito bancário. E tudo isso serve como prova para o nosso inquérito policial, para a gente poder ir autuar esse investigado e investigar todo esse inquérito, esses casos. Delegada, você que está aqui de frente com essas mulheres, né? Recebe, acolhe essas mulheres quando elas chegam aqui. A gente faz o alerta? Parece até que é boba a gente fazer isso. Tem gente que assiste e fala assim, nossa, mas tem gente que ainda cai nisso? Cai muito ainda, né? É, principalmente porque nós estamos falando de emocional e psicológico, né? Não é uma situação objetiva. Ele faz toda uma lábia, toda uma conversa, toda uma manipulação. Essa vítima muitas vezes está fragilizada, né? Trata-se ali de relacionamento amoroso. Ele consegue ludibriar, consegue causar um engodo nessa vítima e ela acaba, no intuito de manter esse relacionamento, né? Acaba dando dinheiro para essa pessoa. A gente falou aqui um pouquinho do perfil do crime, do criminoso, mas e da vítima quando se trata dessas mulheres? Dá para traçar um perfil, por exemplo, idade média, se são aposentadas, viúvas, pessoas que trabalham e têm condição financeira? Enfim, o que vocês têm percebido em relação a essas vítimas? Geralmente elas têm condição financeira porque eles pesquisam, né? Eles fazem toda uma pesquisa. Não tem muito uma faixa etária, pode ser uma mulher, uma senhora viúva, uma pessoa divorciada. Eles estudam as vítimas, né? Geralmente fragilizada emocionalmente, geralmente solteira. Então, eles agem assim de forma a analisar cada vítima para ver o que eles podem sugar financeiramente dessas pessoas. Excelente, delegada. Oloares, fica então alerta principalmente para quem entra nesses aplicativos de namoro, né? Tenta ali às vezes encontrar uma pessoa, um parceiro, um companheiro. Infelizmente, às vezes até encontra com a pessoa, mantém o relacionamento, mas na verdade não sabe de quem se trata. Todo tipo de cuidado nesse caso é pouco e quem dera se a gente conseguisse puxar a ficha do caboclo ali e descobrir de quem realmente é, né? De quem se trata essa pessoa. Inclusive, Natália, tem várias pessoas me dizendo aqui que isso está acontecendo muito, não sei se a delegada tem casos assim, de homens casados, né? Que têm relacionamentos extraconjugais que também acabam sendo extorquidos, né? Nessa mesma modalidade de ter imagens e tudo mais e começar a extorsão, né? O Oloares está falando um detalhe aqui, não sabe se você tem essas informações, mas de homens casados, que às vezes até tem um relacionamento extraconjugal e depois eles também são extorquidos de alguma forma com fotos, vídeos e mensagens, né? Isso, existe sim, nós sabemos, não é registrado, não é apurado pela delegacia da mulher, mas há várias formas desses autores angariar valores financeiros dessas vítimas, seja por fotos, através de nudes, às vezes eles engambelam também homens em geral nessa situação, se passando por mulher, muitas vezes, ou os autores são mulheres mesmo, muitas vezes é uma associação criminosa que se passa por, né? Para tentar retirar desse homem o máximo possível ou mulher e poder, em troca, obter vantagem ilícita. Quem comete esse tipo de crime não está afim de se envolver num relacionamento. O que quer mesmo, infelizmente, nesses casos, é dinheiro, né, Oloares? É, e o importante, né, Natália, é denunciar, né? Está sendo extorquido, recebeu uma ameaça, procure a polícia, registre a ocorrência para cortar, digamos assim, o mal pela raiz e não deixar isso propagar por muito tempo. Obrigado, Natália. Natália, trazendo aí informação para você agora.